Opa, seguinte, de vez em quando eu tô olhando no meu canal alguns vídeos antigos meus e eu percebo tipo uns bilhares de problemas e já que em dois anos desenhando eu mudei muita coisa no meu conhecimento e muita pessoa tem dificuldade pra desenhar personagem hoje eu tô aqui pra passar tudo que eu sei atualmente sobre como desenhar corpo feminino Ignora a voz de Sasuke, Uchiha, eu não tô fazendo de propósito, eu tô rouco Vamos começar entendendo o seguinte O importante na hora de desenhar um personagem em geral é simplificar a ideia até você ir entendendo as partes mais complexas Então, o que você precisa pra desenhar um corpo feminino? De começo, apenas três caixas Fazer caixas costuma ser algo bem ignorado pelos desenhistas É, parece até ser um pouco fácil Quantas vezes tu não pega uma galera falando que vai estudar anatomia aqui, anatomia ali mas não sabe colocar uma forma simples em perspectiva? Eu já tive esse mesmo pensamento, mas por que que eu não recomendo? Quando você pega um corpo humano e tenta explicar cada mínimo detalhe pro seu cérebro ele vai ficar confuso Isso porque a quantidade de função que tem pra cada forma vai virar um quebra-cabeça Tanto que um dos melhores exercícios pra você entender o corpo humano é simplesmente desconstruir cada parte dele em caixas e cilindros Você pode fazer isso por cima do desenho e depois copiar do lado Ou fazer isso diretamente só olhando pra referência Que inclusive eu recomendo fazer dessa maneira Ok, até essa parte é mais fácil Mas eu diria que obrigatória Já que entender isso é essencial pra transformar formas em shapes O que é estranho, porque a tradução de shape é forma Mas aqui tem outro sentido, enfim Eu gosto de ver o shapes como a transformação das formas básicas em algo interessante com algum objetivo O nosso, desenhar corpo feminino Mas como transformar isso, nisso? Bom, então vambora Começando pelas cabeças Você pode iniciar o desenho de uma usando diversas formas diferentes Tanto uma caixa, quanto uma esfera com uma linha no meio Ou misturar os dois que é o que normalmente eu faço Eu vou deixar as formas que eu costumo usar pra definir os planos do rosto aqui na tela Caso vocês queiram a referência Pra desenhar os olhos eu aconselho a não dificultar as coisas É só imaginar uma esfera com alguns volumes em cima A parte de cima dos olhos são definidas em três planos principais Enquanto as de baixo são só dois Se tu conseguir entender isso, de resto é só questão de shapes Ou seja, a maneira que tu vai modelar o olho pra ele ficar mais bonitinho E pros olhos não ficarem tortos É só você imaginar ou desenhar eles com essa grid Ela separa três partes iguais E assim gera até aquela famosa distância de um olho entre os dois olhos E não esquece de sempre manter o 3D neles É um erro comum e eu cheguei a comentar em um vídeo recente Não que seja relevante, mas eu gosto de deixar a linha de cima dos olhos mais grossa Justamente por ser onde costuma bater a sombra Pra desenhar o nariz é só fazer um trapézio Esse formato retangular com a parte de baixo mais larga Depois divide uma linha no meio e puxa um triângulo Tá pronto o 3D de um nariz E uma maneira de você não precisar ficar fazendo isso tudo É simplesmente focar na linha central do nariz Tu vai sempre saber onde tá o meio dele E de resto é só detalhando e estudando a parte Pra desenhar a boca Primeiro é interessante notar a forma que ela faz de U Essa arcada dentária te ajuda na hora de ver a curvatura dos dentes Como fazer expressões diferentes com isso abrindo ou fechando a boca Tem alguns detalhes que eu curto como os cantos da boca Que pegam mais sombra e eu esfumar se deixa a linha mais grossa Mas a boca em si pode ser resumida como os olhos Os planos de cima são separados em 3 e os de baixo em 2 Sempre lembrando dos volumes, o que que tá alto, o que que tá fundo, por assim dizer Eu fiz um exemplo de certo e errado pra vocês entenderem a importância desse tipo de noção É sempre recomendado usar boas referências Ah, MK, mas o artista que eu gosto não faz esse monte de marcação quando desenha Pois é, isso é porque provavelmente ele já tem a noção disso tudo na cabeça Por isso boa parte dos tutoriais, timelapses e sketches não fazem muito sentido pra gente Tudo que você tá vendo costuma ser um monte de estudos de anos sendo aplicados em um desenho Você tá vendo um resumo de 200 livros que um cara leu e tentando entender a história toda Desenhar o rosto é questão de você entender desde as formas básicas aos elementos e expressões Tentando deixar o resultado cada vez mais interessante pra ideia que você quer passar Ou seja, em resumo, só pega esses estudos que você fez, uma bela referência de um rosto real e copia O segredo, entre aspas, de um rosto feminino é o apelativo Por exemplo, um apelativo forte nos olhos, com os cílios bem grandes e demarcados Ou talvez um rosto mais curto, com o maxilar mais curvado e alto E até um nariz menor Mas isso não é regra, já que existem diferentes tipos de rosto Você consegue sempre compensar um detalhe com o outro, dando o contraste de um rosto masculino E no cabelo, eu defino algumas formas bem simples e depois eu vou puxando alguns detalhes nos fios e mechas em 3D Sinceramente, eu passo raiva até hoje estudando isso E agora que tu já tem uma noção de rosto, pega, estuda e pratica depois do vídeo É amigo, apenas maratonar tutorial não vai te fazer desenhar bem não Certo, agora vamos pro corpo Lembra que eu falei das três caixas? A primeira foi a cabeça A segunda e a terceira são o tronco e a pélvica Essas são as grandes massas importantes pra entender um corpo, feminino ou masculino Temos dois shapes principais, no tronco é um formato oval, conhecido na gringa como Big Egg Shape Ele tem esse buraco no meio seguindo o formato das costelas E pra pélvica, bom, é só um cuecão Esses dois tu já consegue usar um corpo real de referência e mapear essas formas Pra mapear um corpo não é muito difícil Tem um exercício onde tu desenha linhas nas formas pra seguir o formato 3D delas E em seguida, você vai desenhar do lado essas partes do corpo que foram mapeadas Só que sendo vistas em outra perspectiva No caso aqui do artista que eu usei de referência, ele fez as partes sendo vistas por cima Ok, vamos pra prática Colocando o que eu falei em personagens com diferentes poses Dá pra perceber alguns padrões na estrutura Lembrando que é recomendado sempre o uso de referências Até porque você vai girando uma biblioteca visual E vai acabar lembrando de algum detalhe ou outro na hora de fazer um desenho de cabeça Eu tento trazer a ideia de um desenho com as formas básicas E só depois eu vou adicionando curvas, detalhes, variações de linha, etc A propósito, a curva é algo essencial pra passar um feeling de corpo feminino Que por si só já costuma ter bordas bem mais arredondadas em diferentes partes Mas não esquece do contraste Se tu fizer curva pra todo lado e não colocar nenhuma reta Não vai ter contraste e vai ficar com aquela sensação estranha Evitem tentar trazer detalhes na hora de fazer a base da pose O importante do início é só passar uma ideia geral Assim não acontece aquilo de tu passar meia hora numa parte do corpo Aí você tira o zoom e fala Nossa, tá feio Tu nem planejou antes de o fazer e ainda reclama, mano Parece que eu não estiver praticando essas estruturas que eu passei Vai perceber algumas dúvidas comuns Como Ué, mas esse cotovelo fica em qual altura? Ou Esse músculo fica na frente ou atrás? Ou Como é que conecta o braço no tronco? Por mais que você consiga sim gerar resultados com isso Vai perceber esses buracos no aprendizado E aí sim, tu vai começar a se aprofundar Eu vou falar uma opinião que talvez te ofenda Anatomia não é fundamento Calma, calma, calma lá Antes de me bater eu tenho um amigo chamado Juve E ele gera resultados como esse aqui Que tão passando na tela Sem saber quase nada de anatomia É, e eu pretendo lançar um ebook junto com ele De como pintar no estilo de anime Então comenta a hashtag ebook aí se tu tiver interesse Agora voltando Mesmo com as formas bases Tem partes que é legal você ter um conhecimento mínimo em anatomia Sendo assim, eu diria que A forma é a base O shape é a modelagem E a anatomia é o porquê Entende agora por que desenhar um boneco de uma imagem do Google E ficar dando nome pra músculo Não vai fazer tu aprender praticamente nada Entender o porquê de algo te leva à anatomia Por que o peito mexe quando você levanta o braço Por que ele puxa o músculo do peitoral Que tem uma pontinha presa debaixo do deltoide E o deltoide, bom Tá preso no braço Assim tu consegue estudar esses músculos separadamente E entender como eles funcionam E como ficam em diferentes poses e movimentos do corpo Eu gosto de estudar esses músculos como formas bem 3D Tentando deixar tudo parecendo peças que vão se encaixando E eu vou tentando entender as funções delas Como esse músculo das costas que vai até o ombro O trapézio Eu vou desenhando a figura em diversos ângulos diferentes Conforme a referência que eu tô usando Isso faz eu entender a forma do músculo Em ocasiões e poses específicas Novamente reforçando a minha noção de 3D daquilo E eu recomendo fortemente que usem estudos de anatomia de outros artistas Não levem como verdade absoluta Mas usem pra entender como eles veem aquilo Por exemplo, essa maneira de ver os músculos dos ombros e peitoral Como uma espécie de colete Que é muito usada nos livros do Michael Lauricella Beleza, só avisando Não estranha eu usar a palavra opai Eu só tô tentando não tomar um bonk do YouTube Os opais, ou seios, tem um papel importante no corpo feminino Já que eles completam muito da forma na figura da mulher Independente do tamanho, eles existem ali E eles são, é, bonitos Pra resumir, os opais funcionam como balões de água Onde a ponta do balão ficaria presa na parte de cima do tronco E todo o peso da água fica pra baixo Gerando uma curva bem mais circular na parte de baixo do peito E bem mais oval e esticada na parte de cima Eles não são perfeitamente redondos Isso nem faria sentido A melhor maneira de você entender eles É justamente imaginando a física Só isso vai evitar que você cometa alguns erros Como desenhar os seios perfeitamente grudados um no outro Ou aquela famosa bola de boliche Ah é, inclusive não cometa um erro de conectar A linha de baixo do seio na axila É um erro comum de anatomia E o certo é ele ficar preso no peitoral Também expliquei isso no vídeo de erros Muito do seio ficar bonito É você saber que shape usar Se você procura um artista de referência Pode estudar a maneira que ele desenha isso E gerar resultados melhores nos seus desenhos também Braços e mãos Costumam ser difíceis em geral pra maioria dos desenhistas Principalmente as mãos É normal ter dificuldade na forma delas Justamente por não ter um exato padrão Tem várias poses que você pode fazer com a mesma mão Já o braço Uma maneira de simplificar é fazendo esse formato cilíndrico Que vai afinando e engordando por assim dizer Eu até puxo algumas linhas pra mostrar esse fluxo do shape Pra vocês visualizarem melhor A anatomia do braço é resumida em Um osso pro braço Dois ossos pro antebraço Se a palma tá pra cima Os ossos do antebraço ficam alinhados Se a palma estiver pra baixo Eles ficam cruzadinhos Depois disso é o mesmo esquema de estudo Pra músculos que eu tinha falado antes Eu simplifico a forma deles E vou tentando entender a função em diferentes poses Para os músculos são dois principais no braço E três no antebraço Claro que se tu estudar Você vai achar um monte de músculo junto Mas eu deixo mais básico pra ficar entendido Recomendo de início só focar no shape mesmo E ir pegando cada detalhe de anatomia com o tempo Para as mães Vugo pesadelos dos desenhistas Só precisa fazer esse formato de caixa curvada E em seguida trabalhar com três cilindros Que vão representar cada dobra do dedo Já aviso que se tu tiver uma noção muito clara Desse 3D com as formas da mão Depois fica só questão de rabiscar ela Da maneira mais interessante E completar depois com a estrutura bonitinha Eu e muitos outros artistas gostamos de destacar as mãos femininas Incluindo esse formato pontudo da unha Direto na forma do dedo Outra dica é destacar as juntas Esses ossinhos da mão Ficam bem bonitos E te ajudam a ter uma noção de estrutura Me ajudam até hoje E olha, se tu viu até aqui Já tem material pra desenhar até metade do corpo Então parabéns Agora vamos pra uma parte Que querendo ou não É um destaque muito forte na figura humana feminina Cintura quadril, pelve e raba Popote, glúteos atraigado, hipnotizador de artista Ixi, tem cada nome pro bagulho A parte inferior do corpo feminino Costuma ter um destaque um pouco maior no torso Pode ser igual ou mais largo que o tronco Gerando uma vibe conhecida como Mães da Pixar É, brincadeira, mas mesmo tempo é verdade A estrutura da cueca que eu tinha passado Funciona perfeitamente aqui Ainda mais se você misturar com a caixa Que é aquela forma base Lembrando, claro, que existem variações de anatomia Que tu pode ir melhorando depois Bumps Isso é um termo pra definir isso aqui Eu não sei como chamar isso em português É esses shapes saindo pra fora, sabe Esse troço aqui Isso foi uma das maiores confusões Que eu enfrentei no começo dos estudos E dá pra simplificar isso em três partes muito básicas Osso, conexão e perna A cueca representa essa parte do osso Gerando aquela forma mais saltada e sólida Que você tem no quadril Se tu colocar a mão na própria cintura Vai sentir o ossinho Ixi A conexão é um espaço entre o formato da cueca E o cilindro da perna Que lembrando, fica um pouco projetado pra fora do corpo Mas isso eu explico depois Os glúteos são afetados pelo movimento do quadril E das coxas Se a coxa, perna, vai pra frente A curvatura do glúteo é mais suave e arredondada Já se a perna tá pra trás A coxa pressiona o glúteo gerando um achatamento Entendendo o básico dessas formas Você consegue estilizar e criar os resultados diferentes e interessantes Mas em geral, os popotes funcionam como uma espécie de borboleta na musculatura Conectando o final do músculo nas pernas Falando nisso Pra desenhar as pernas é o mesmo esquema dos braços Com a diferença de algum shape Lembrando pra caso você esteja perdido Shape é a modelagem da forma básica Deixando ela mais interessante Um osso pra parte de cima das pernas E dois ossos pra parte de baixo Você também pode simplificar as pernas usando cilindros E os pés usando shapes triangulares Mas o que mais destaca as pernas são as curvas E como você coloca elas Dito isso, anatomia Na coxa são como três gomos até o joelho Tendo uma linha que vai do começo da perna Até esse primeiro gomo Isso dá um destaque pra um último músculo que eu coloquei em roxo Esse músculo é essencial pra criar uma forma mais anatômica nas pernas É muito bom que você pode simplificar colocando esse músculo num cilindro Que nem eu fiz aqui na direita Pra parte da canela não é tão complicado Eu só imagino um pino de boliche invertido e pronto Não é coisa mais anatomicamente certa de se fazer Mas é o que eu costumo imaginar Acho que ser 100% lógico em tudo atrapalha um pouquinho Às vezes você tem que dar uma de nóia Os pés não são tão difíceis quanto a gente pensa Se você tem um conhecimento razoável de mãos e formas Mas vai conseguir fazer eles com um pouco de esforço e referência O legal é que dá pra imaginar eles como uma forma de pegada Que dá destaque exatamente nos volumes do pé que encostam no chão Sendo os dedos parecidos com os da mão Porém um pouco mais curtos e normalmente com as pontas mais arredondadas Eu gosto de dar destaque nos pés femininos Com curvas mais delicadas E uma sutilidade que deixa o corpo até mais harmônico E se tu veio até aqui, parabéns Você já tem material suficiente pra desenhar um corpo inteiro Só tem um problema Beleza, pra entender as poses Tem alguns conceitos que envolvem o gestual E o equilíbrio de uma figura humana Tem um artista que eu gosto muito chamado Knives Já fiz vários estudos com algumas artes dele, inclusive E fico gastando dinheiro com comissão com ele Porque é muito bom Ele mesmo explica que tudo é uma questão de força aplicada E um equilíbrio pra não fazer a personagem parecer que tá caindo Esses estudos da Vani, minha personagem Eu fiz baseado no estilo de sketch dele E me fez entender que muito da pose é fruto de um esboço solto Gerando uma espécie de melhor momento Imagina que a sua personagem tá fazendo alguma ação Qualquer uma Qual é o melhor momento pra tirar uma foto daquela ação? Se você aplicar essa força no gestual E ainda manter o equilíbrio da pose Vai parar de fazer um boneco parado de frente Existem pelo menos três tipos de curvas básicas pro gestual Concave, que é quando alinha a curva pra dentro do personagem Convex, que é quando alinha a curva pra fora E por fim, S-curve Que é muito utilizado pra deixar as poses com aquela sensação de fluidez Que é basicamente um S montando a pose de um personagem em tudo Eu sei, é meio estranho E sim, acontece às vezes de uma curva cortar outra Gerando duas linhas de ação em um desenho só E você pode simplificar um pouco desse gesture com uma coisa bem simples O contraposto O contraposto é basicamente pegar aquelas três caixas que falei desde o começo E colocar em alguns ângulos razoavelmente diferentes Eu disse razoavelmente Não vai quebrar a coluna dos personagens, por favor Nossa, eu já fiz isso no canal, mano Ai que agonia, eu tento Se você já entende a base pra montar um corpo completo Criar variações é só questão de modificar alguns shapes Com base na sensação que você quer passar pro espectador Como por exemplo, criar um corpo gordinho Pegue uma referência, destaque as características principais que deixam o corpo mais gordinho E aí replica com formas básicas Depois você pode estudar o porquê que isso acontece Se você dá uma olhada em artistas de cartoon Normalmente eles costumam criar formas bem visíveis e grandes Pra destacar os personagens E assim os elementos do corpo completam a ideia inicial do shape Mas esquece estilo, não importa se é cartoon, realismo, anime O importante é que Se você tiver um controle bom Das formas, shapes e os outros elementos que eu expliquei nesse vídeo Pode passar qualquer sensação com as suas artes Caraca, uma semana desenhando pra esse vídeo Eu usei muita referência de vários artistas do Twitter E eu tô virado editando aqui Se tiver interesse no ebook Não esquece de comentar a hashtag ebook aí pra me saber Então um abraço, se inscreve aí e... Dá like E aí E aí E aí E aí E aí